A polícia de São Paulo busca três suspeitos de envolvimento no assassinato de uma família na Grande São Paulo. A filha, Ana Flávia, e a namorada dela, Karina, já estão presas e são as principais suspeitas do crime. Aos poucos, o triplo homicídio começa a ser esclarecido. Policiais passaram o dia à procura dos envolvidos no crime. Nesta madrugada, uma perícia complementar foi realizada na casa das vítimas e encontrou sangue humano na escada, nas roupas e na máquina de lavar. Ana Flávia Gonçalves e Karina Ramos prestaram um novo depoimento à polícia. Desta vez, a avó materna de Ana Flávia ficou frente a frente com a neta. Ela falou que é injustiça, que ela não fez nada, que ela ia provar. A senhora acredita nela? Se eu acreditasse nela, eu não estaria aqui pedindo justiça. Nada! Monstra! Justiça! Monstra! Monstra! Na terça-feira, o casal Romiuk e Flaviana Gonçalves e o filho Juan foram assassinados com golpes na cabeça. Os corpos foram encontrados queimados numa estrada de terra, em São Bernardo do Campo. Eu creio que seja impossível duas mulheres descer um corpo de um homem de 90 quilos, desacordado com uma escada que seria em L, sozinhas. É impossível. Para a polícia, não há dúvidas de que a filha, Ana Flávia, participou da morte do pai, da mãe e do irmão. Câmeras de segurança flagraram ela e Karina entrando e saindo do condomínio da família várias vezes no dia do crime. A justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico das duas. A polícia acredita que o crime foi cruelmente premeditado. A prisão dos três homens vai ser fundamental para confrontar a versão de Ana Flávia e Karina, já que elas caíram em várias contradições e ainda negam a participação nos assassinatos.